A clube te leva. Vem! Sua viagem é a nossa também. A clube te leva. O derrubado chegou! Eita, já estamos... Já estamos prontos para mais uma apresentação do programa Derrubado. É ou não é, Ana Karina? É sim. Exatamente. A Ana Karina está aqui comigo ajudando o papai a levar a informação, a prestação de serviço, a alegria. Tudo que a gente puder ajuntar aqui no bojo, a gente manda para você. É ou não é, minha filha? É ou não é? É sim, pai. Exatamente. Bom dia a todos, a vocês que estão nos assistindo, ao Departamento de Jornalismo, ao Master. Como o meu pai disse, estamos aqui para levar a informação para vocês. Sai daí, a gente está atrapalhando o povo. Qual é a minha joia? Homem. São 10h18, minha filha, então vamos embora. Vamos para o seu posto. Eu vou ficar aqui no meu, exatamente, para apresentar o que eu já tenho aqui em mãos. E tem notícia que não se acaba mais. Pois bem, arrocha o nome para o seu posto, que eu vou ficar por aqui. Um abraço, obrigado. Eita, essa é a Ana Karina. Minha gente, amiga, são 10h18, são 10h18min. Eu quero dizer o seguinte, para você que está acompanhando nós, que hoje é quarta-feira, aliás, quinta, hoje é quinta-feira, dia 4 do mês de abril do ano de 2024. Entendesse como é que é a história? Pois bem, hoje nós estamos vivendo, comemorando muitos aniversários. E se você for uma pessoa que esteja aniversariando, receba o meu abraço, o abraço de todos os companheiros aqui da televisão, da TV Ops, canal 10, os nossos parabéns. E que Deus abençoe com tudo de bom para você e para toda a sua família. Glória a Deus. Aleluia. Hoje também nós registramos aqui a data de fundação do Esporte Clube Internacional. Eita. O Esporte Clube Internacional, ele foi fundado a 4 de abril de 1909. Idealizado e muito incentivado pelos três irmãos Pop, que haviam se mudado de São Paulo para o Rio Grande do Sul. Os irmãos haviam tido contato com o futebol enquanto ainda estavam em São Paulo. E estimulados pelo esporte, optaram pela criação do clube que, além de propiciar a prática do futebol, ainda permitia o convívio social entre os participantes. Pois bem, hoje também é dia mundial do rato. Você está pensando que é brincadeira minha, né? Até o rato tem o dia dele. Não é o rato ladrão, não. É o rato bicho mesmo. Pois é, o rato bichano, como diz a história. Pois bem, repare bem. A data não oficial, ela foi criada em 2002 por um grupo de e-mails. Ainda se fazia isso naquela época? Diamantes de ratos com o intuito de acabar com o preconceito e valorizá-los como animais de estimação. Portanto, pegue um ratinho e bote ele pequenininho na sua casa, vá tratando o bichinho como um animal de estimação até ele ficar o dom ratão. Pelo amor de Cristo, rapaz. Não, filho, filho. Tu vai ver coisa. Está aqui, não é mentira minha, não. Pode procurar aí nas informações aí das internets. Hoje também é o dia mundial dos animais de rua. Aí está certo. Aí está certo. A data foi lançada por organizações holandesas como uma forma de ajudar a diminuir o número de animais abandonados. Apesar de não ser uma data oficial, diversas organizações ao redor do mundo aproveitam para chamar a atenção ao cerca de 600 milhões de animais de rua do mundo aqui no planeta da gente. Gostou? Adoro. Quando eu tinha muito dinheiro, eu contava. Agora não, só conto papel chamex. Eita, meu Deus do céu. Hoje é dia nacional do portador da doença de Parkinson. Pois é. O meu pai, toda vez que eu falo em Parkinson, lembro do meu pai, o seu Milton Cardoso dos Santos. No dia 4 de abril é celebrado o dia nacional do portador da doença de Parkinson. A data tem o objetivo de fundir a conscientização e a promoção de debates sobre a doença. Os sintomas básicos dessa enfermidade são a lentidão motora, a rigidez entre as articulações do punho, cotovelo, ombro, coxa e tornozelo. Além de tremores nos membros superiores e normalmente predominantes em um lado do corpo. Estes são os sintomas motores da doença, porém, também podem ocorrer, meus bichinhos, viu, minhas bichinhas? Sintomas não motores, como redução do olfato, alterações intestinais e também do sono. Hoje é dia também do programazinho derrubado e aqui na sua TV Ops até o meio-dia. Nós também estamos no YouTube, estamos no Instagram e também no Facebook. ao vivo, viu? Agora, no Instagram, de noite, você chegando em casa, depois do banhozinho, se não quiser assistir os tradicionais programas, aí tem eu, tem a TV Ops à sua disposição. No YouTube é só você procurar programa derrubado na TV e vai bater lá. Entendeu como é a história? Pois bem. Vamos prosseguir com o programa. Atenção, a hora certa, 10h24. Atenção, Ana Karina, o funk que você viu aí nas internets, minha filha. Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Paiinho. Aqui no site dos 7 Segundos, tem a notícia de que uma jovem de 18 anos é assassinada no residencial Agreste, aqui em Arapiraca. A polícia encontrou diversos materiais utilizados na comercialização de drogas no interior do imóvel onde o crime aconteceu. Mas menino, que história da peste. Eu ouvi dizer, Ana Karina, que essa menina é lá de Penedo, viveu muito tempo no Rio de Janeiro, tal, de Penedo, foi morar aqui no Agreste e lá os caras acabaram com a vida dela. Tem, parece que, envolvimento com esse negócio de droga também. Como é que é a história? Conta aí pra eu, vai pro povo que tá vendo o nosso programazinho derrubado. A jovem foi identificada como N. Aiderlani Souza de Santos. Como é o nome mesmo? N. Aiderlani Souza de Santos. Certo. De apenas 18 anos. Ela foi assassinada na noite dessa quarta-feira no conjunto residencial Agreste, localizado em Arapiraca. Ela foi vítima de disparos de arma de fogo. Uma equipe da RP-02, pertencente ao terceiro BPM, foi mobilizada ao local após ser chamado, recebido via Copom. Ao chegarem ao local, os policiais foram informados por populares que a vítima estava sentada em um banco na rua principal, quando um veículo de cor branca, cuja placa e modelo não foram identificados, se aproximou. Pois não. Aí a jovem, ao perceber a chegada do veículo, começou a correr, buscou refúgio em residência próxima, mas os ocupantes do carro seguiram e efetuaram os disparos. O que gota serena foi que essa mulher fez? Que esses caras, rapaz, praticaram uma violência dessa contra ela. É covardia danada. Uma mulher, não é? De 18 anos. De 18 anos. A não ser que ela fosse violentíssima demais, né? Sim. Pois é. Aí também ainda não se concebia uma coisa dessa, né? Não se concebe, né? Mas foi exatamente feito o crime e a polícia está nua em calço. São 10h26. Ah, vai lá em carro que encostou e tal. Quando eu vinha para cá com a Ana Karina para a televisão, aí no... Rodonel o nome daquilo, né? No Rodonel do Pedro Trevo, Padre Jefferson, né? Aí, veja bem. A minha vez. Eu vinha lá de São Sebastião e quem entra, a vez, né? Quem vem lá de cima da polícia, da saída de Arapiraca para Taquarana e Limoelho de Anadia, aí quem vem de lá de cima tem uma placa bem grandona e diz, pare, né? Aí você que está dentro da rodeira já vai passando do Rodonel, né? Já vai passando para entrar, para vir para Arapiraca. Rapaz, não é que o cara não viu a placa bem grandona e passou com mais de mil quase que me pega. Só não bateu... Não, só não bateu neu porque eu estava entrando, né? Só não bateu neu porque a carreira que ele vinha foi tanta que o vento do carro, a força do vento do carro dele afastou o meu assim. Mas eu quero dizer para esse senhor aí que eu gravei, eu terei uma foto da placa do seu carro mandei procurar saber de quem era porque eu acho eu acho que aquele carro não é do Caba que estava dirigindo, não. Porque se fosse o dono do carro tinha mais cuidado. É verdade. É, sim. Eu acho que ali é carro emprestado ou é motorista ganhando pouco. Entendeu como é que é a história? Passou com mais de mil era para parar. e eu já na pista, já no meio da pista ele passou com mais de mil nem estava aí. Entendeu como é que é a história? Se ele ia com alguém doente precisando, né? buzinasse, pampam, 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 pampam e talvez até é o seguinte se batesse aí matava a pessoa que está doente lá dentro do carro. Exatamente. Não pode não, meu bichinho. O trânsito grande é muito perigoso. Não pode fazer essas médias não, essas bobeiras não. Eu estou aqui com uma foto e mandei investigar, viu? de quem é a propriedade do carro pela placa. Pode me processar, não estou nem aí. É porque, ah, porque a placa eu vou botar aqui porque foi eu, aconteceu comigo e se a merda acontecesse eu era quem estava lascado. Eu era quem estava indo para o hospital. Então, a fotinha está aqui. Eu já estou mandando procurar aqui. Deixa eu ver, viu? É um carro bonito da figa, está entendendo como é que é a história? P-K-Y 7D Aí depois eu digo o rectângulo. Um carro cinza eu tenho certeza que não é dele. Porque o cara que tem um carro que sabe o preço, sabe como é difícil se ter um carrinho desse para cuidar do bichinho e botar ele num perigo desse aí para trombar nos outros ainda com a possibilidade de pagar o estrago nos outros veículos. Você entendeu como é que é a história? Aí não. O cara passou como quem estava dentro da casa da mãe dele. Como é? Na casa da mãe dele? Não. Na pista que leva o nome da mãe dele. Sei não. Complicado demais. Estou mentindo, dona Karina. Foi ou não foi? Está não, pai. Não foi verdade. Eu estava lá com o senhor. Deu até dor de barriga na bichinha, pai. Pelo amor de Deus. Foi um susto, realmente. Foi um susto da buba serena. Pois é. Então, mais uma vez eu quero avisar para esse senhor que estava dirigindo e estava com um acompanhante lá no carro. Carro com gente na frente, com gente atrás. Eu não sei não. Eu enxerguei a da frente. Tinha gente atrás, Ana Karina? Eu não vi não. Não viu não, né? Não vi. Agora, do banco da frente tinha uma pessoa, né? Tinha. Tinha uma pessoa. Pois é. Então, tenha cuidado, meu filho. Nem morra e nem mate ninguém, pelo amor de Jesus. Ana Karina, procura saber das autoridades competentes depois de quem é o carro. Tá, jóia. Eu quero saber. Pode deixar. Homem. Vai ficar bonzinho para tu, que anda fazendo graça no trânsito. O que é isso, meu filho? Calma. Calma é um cacete. Quem ia tomando no chicote era eu. Homem. Eu e a Ana Karina. Pois é. Ei, eu soube que tem dengue que só apesta aí pelo meio do mundo. Tu ouviu-se falar, Ana Karina? Ouvi, pai. Parece que os casos estão aumentando mais, não é? É. Me diz aí, qual é a informação que você tem a respeito? É, aqui no site do já é notícia. Quatro municípios alagoanos têm mortes suspeitas por dengue. Graças a Deus que Arapiraca não está nesse meio, né? Vamos ver aí. Lê aí, minha filha. Diga aí como é que é a história. Os óbitos em investigação aconteceram em Maceió, Santana do Mundau, União dos Palmares e Viçosa. Ainda bem que não chegou por Arapiraca. É porque não vieram pesquisar. Mas se olhar direitinho, só na rua onde eu moro, naquele esgoto que tem a céu aberto, ali tem um bocado. Verdade. O falecimento foi confirmado até agora o jogador de futebol João Leonardo de 19 anos que morava em Atalaia. Pois bem. Eita, Jesus Cristo. Obrigado, viu, Ana Karina? Obrigado. Sim, além, quais são as cidades? Arapiraca ou Maceió? Maceió, Santana do Mundau, União dos Palmares, Viçosa e Atalaia. Legal. Pois bem, muito obrigado. Agora, olha aqui a hora, são 10h33 no programa Derrubado. Vamos ao departamento de jornalismo aqui, eu vou pegar logo essas informações para depois eu me sentar com a... que não aguento que não aguento com a coluna que não aguento. A coluna de velho é ruim, não? Eita, mulher é perseguida e morta com vários tiros dentro de casa no residencial Agreste. Foi a história que a gente passou para você agora há pouquinho. Vamos lá. Atenção, são 10h33. capotamento de caminhão deixa morto e feridos em trecho do rio Mondaú. Oi, está aí vendo? Assalto em plena luz do dia assusta moradores da Ponta Verde lá na capital alagoana. Fora agido por homicídio em Alagoas. Homem é preso 17 anos após o crime no sul de Minas Gerais. Eita, meu Deus do céu. Depois de 17 anos, eu agora tenho aqui o jornal Tribuna Independente. As manchetes deles são as seguintes. Desde as 5 horas da manhã que o jornal Tribuna Independente está circulando aqui na Arapiraca. Indo para os assinantes, leidores e também indo para as bancas de revistas aqui da terra de Manela André. Abençoada por Nossa Senhora do Bom Conselho, a nossa padroeira e com toda a força de Deus Todo-Poderoso. Com golaço de falta, CSA vence o Penedense e se sagra campeão. Mas menino, ontem à tarde eu estava fazendo meu programazinho lá de Penedo na Grande Rio FM e a movimentação na cidade era grande com relação ao jogo à noite de ontem. CSA e Penedense. A expectativa era grande. Mas o comentário lá em Penedo também se dizia assim, olha, que se fosse campeão melhor ainda. mas se não fosse chegar-se a vice como aconteceu, já teria sido um grande feito dos jogadores, dos guerreiros do Penedense, da direção e da prefeitura que vem ajudando com força o seu erguimento do Esporte Clube Penedense. E a torcida está indo de peso para o campo, fazendo com que o Penedense galgue esses degraus importantíssimos na vida do futebol da gente. Infelizmente, com um golaço de Gustavo Xuxa cobrando falta do meio de campo, e de campo. O CSA venceu o Penedense por 1 a 0 na noite de ontem no estádio Alfredo Li e sagrou-se campeão. O Azulão agora vai decidir com o CSA a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Corregedoria do Ministério Público de Alagoas, promotor eleitoral de Campo Alegre, é denunciado por filiação a Partido Político. Eita! A denúncia foi feita à Corregedoria Geral de Justiça do Ministério Público de Alagoas e toma como base dados do TSE que indicam que o promotor de Justiça e promotor eleitoral Andreson, Charles Silva, Chaves, vou dizer o nome do homem, Andreson, não é Andreson, é Andreson, Charles Silva Chaves, ele é filiado ao MDB desde 14 de junho de 1985. A afiliação partidária e o exercício de funções eleitorais por integrantes do Ministério Público são legalmente incompatíveis. A ouvidoria do Ministério Público de Alagoas pediu informações ao promotor e só depois da resposta é que poderá informar qual medida será adotada. Fundação prorroga inscrição para ações contra a Braskem na Holanda. Vale Verde, juíza da 15 dias para a mineradora contratar LAB-SIS e avaliar impactos. Pois bem, a juíza federal Camila Monteiro deu prazo de 15 dias para que a mineração Vale Verde contrate serviços da Universidade Federal do Rio Grande do Norte por meio do laboratório sismológico para a emissão de laudo sobre os impactos ambientais de suas atividades entre os municípios de Craíbas e Arapiraca. Há fortes indícios de que a atividade mineradora esteja provocando frequentes abalos sísmicos na região além de comprometimento da estrutura de imóveis em geral e poluição de rios. Tá com a boba, viu? Tá com o cão. Aí tem também essa daqui no jornal Tribuna Independente. Mudança Dom Beto assume Arquidiocese de Maceió em lugar de Dom Muniz. Na Arapiraca tem PP de Arthur Lira filia seis vereadores e gera e gera deixa eu ver filia seis vereadores e agora tem a maior bancada da Câmara gera expectativa. Morador de rua Justiça decide que Prefeitura de Maceió deve parar com obras de arquitetura hostil botando prego pra furar a bunda do povo lá. Aí é judiação, né, bai? Coitadinho chovendo às vezes quer se amparar aí não pode botar o corpo nem a bunda lá porque tem cada prego desse tamanho assim pra entrar na bunda do povo. Pelo amor deus só a justiça pra dar cabo desse negócio. Pois bem, ô Ana Karina você viu aí essa história do PP de Artulira minha filha como é que é esse negócio? Vi sim pai aqui no site do Tribuna hoje é PP de Artulira forma a maior bancada da Câmara na Câmara de Arapiraca. O partido conta agora com seis dos dezenove variadores no poder legislativo local. O PP contava apenas com dois variadores Adriano Targuino que é o presidente do diretório municipal e Túlio Freire que é filho do ex-deputado estadual Tarsísio Freire e não deve ficar no partido uma vez que seu pai está na oposição e vai marchar com a ex-prefeita Fabiana Pessoa do PL na disputa majoritária deste ano. A legenda passou a ter seis variadores com mandato além de Adriano Targuino a exemplo do presidente da Câmara Sérgio do Sindicato Fabiana Leão Alisson Datin Edivânio do Cangandu e Pablo Fênix a segunda maior bancada é do MDB com cinco variadores. Foi bem aí eu estou vendo aqui também a informação de que olha aí o menino está vendo pois é exatamente boa sorte aí na campanha e além deles integram o grupo a secretária municipal de serviços públicos Maria Carola não sei se é Carolane ou Caroline o radialista e líder comunitário José Barbosa o Barbosinha a coordenadora de vacinação do município Mônica Suze o professor Isaías Bento o ex-secretário da gestão Rogério Teófalo Hélio Cavalcante e a empresária Aretuza Lima vai ser pesado viu a contenda aí vai ser pesada a disputa por votos na Arapiraca pois bem agora atenção deixa eu dizer a hora certa para você espera aí no relógio derrubado Alves Correa 10h42 uma jovem conhecida como Chica de 19 anos essa menina foi perseguida e assassinada com vários tiros dentro de casa no residencial a creste aqui na Arapiraca na noite desta quarta-feira desde de manhã que eu venho contando essa história lá da rádio para cá a vítima estava em uma banca de feira na entrada do residencial e quando retornava para casa ocupantes de um carro branco se aproximaram e ela correu enquanto ela disparava na carreira os homens atiraram algumas vezes e chegaram a acertar a parede da residência da casa da residência da menina aí a mulher entrou no imóvel para se esconder mas os autores arrombaram a porta e a mataram a executaram com tiros na cabeça foram encontrados pinos de cocaína e pedras de craque pertinho do corpo a vítima era natural detenido infelizmente quem se envolve com essas coisas aí aí é complicado demais eita meu Deus do céu todo dia a gente tem que noticiar essa miséria de crime por aqui tem até uma história aí de que o jovem que tentou matar uma tia aliás tentou matar o marido da tia ele foi preso a polícia conseguiu pegá-lo e a Ana Karina é quem me conta essa história ô Ana Karina diga aí minha filha como foi mesmo aqui no tribuna hoje né fala que esse o jovem que tentou matar o marido da tia foi preso no sertão e segundo as investigações realizadas pela equipe da segunda DRP em 28 de janeiro deste ano o autor tentou assassinar o José Petrúcio Brito da Silva de 36 anos marido da tia do autor no centro do Santana do Ipanema durante as prévias carnavalescas o preso disparou a sua arma de fogo contra a vítima a qual ficou com a munição alojada em sua coluna e até o presente dia a vítima encontra-se hospitalizada e correndo o perigo de não voltar a andar ok agora nós vamos sabe aonde aqui no supermercado São Luís fica bem pertinho aqui da TV na C.C. Cunha eu vou chamar uma guel aqui para lhe mostrar como é que é a história do novo supermercado São Luís e vem mais por aí aguardem vamos lá atenção ô minha filha chegue de junto no supermercado São Luís pois bem tudo o que você vai encontrar no supermercado São Luís uma ampla estrutura cheia de conforto e a maior variedade de produtos para todos os públicos frutas e verduras sempre fresquinhas com a melhor qualidade e preços imperdíveis uma adega completa com bebidas de várias nacionalidades sem contar nas demais produtos que você também encontrará nacionais e importados um leque de opções para quem busca uma alimentação saudável mas eu também não posso esquecer da melhor padaria e confeitaria da região pães deliciosos e lanches incríveis aqui no supermercado São Luís você vai encontrar tudo o que a sua família precisa desde os mais variados chocolates até mesmo algo indispensável que é o açougue que oferece carnes de qualidade para todos os clientes e quando eu digo que no supermercado São Luís tem de tudo é porque é verdade além da mais ampla variedade em produtos alimentícios o queridinho da cidade da Avenida C.C. Cunha tem salão de beleza farmácia ótica loja de celular caixa aqui para pagar suas contas agência de turismo academia açaí quiosque de acessórios o Dom Luís restaurante e bobs é ou não é um verdadeiro shopping dentro de um supermercado vem para cá pois bem vamos todos para lá supermercado São Luís se você não conhece não é só daqui da C.C. Cunha não todos eles aqui na Arapiraca são maravilhosos agora atenção vamos às 10h47 daqui a pouco eu tenho uma veinha que está lá em São Paulo eu vou perguntar aos meninos eu recebi essas imagens agora há pouco lá do pessoal que faz televisão em São Paulo para ver se dá para a gente colocar aqui essa veinha está lá ela tem tem mais idade do que eu está vivendo sozinha em São Paulo e quer ver se encontra familiares aqui no estado das Alagoas nós vamos colocar vamos tentar colocar essa esse apelo que essa veinha faz aqui nessa reportagem para ver se a gente encontra alguém da família dela viu para que a bichinha lá em São Paulo uma veinha está sozinha em São Paulo aí é complicado demais um caba novo uma mulher nova não se aguenta imagina uma veinha então vamos tentar ajudar essa essa senhora eu chamo de veinha porque eu sou rei também aí nós estamos no mesmo nível como diz a história viu mas agora nós vamos em Regis Autopeças atenção proprietários de automóveis se você precisa de peças novas originais e o precinho lá embaixo Regis Autopeças é a solução e pronto vamos lá atenção e atenção proprietários de automóveis em Regis Autopeças tem todos os tipos de peças para veículos nacionais e importados de todas as marcas ano e modelos somente em Regis Autopeças tem os melhores produtos e os menores preços em Regis Autopeças tem também pneus continental para carros de passeio caminhonetes vans utilitários caminhões e ônibus vá conferir o atendimento sensacional e o excelente serviço de entrega o seu carro está precisando de reposição de peças Regis Autopeças é o caminho certo rua São Francisco mil duzentos e noventa e três no centro de Arapiraca o telefone é o trinta e cinco vinte e um cinquenta e nove e quarenta e dois pois bem agora são dez e quarenta e nove daqui a pouquinho o gordinho gostoso vai pintar no pedaço mas agora eu te pergunto e isso tais precisando embelezar a sua casa hã? com móveis arretados de primeira qualidade tais? pois o seu lugar minha filha viu meu filho é na jacuá móveis rústicos onde você encontra mesas cadeiras bancos e muitas opções de móveis personalizados e tudo de uma beleza arretadíssima demais em madeira a jacuá móveis rústicos ela está na L220 no bairro de Santa Esmeralda em frente a unidade de emergência do Agreste ou então você fala com os meus compadres amigos Pedro e Vitor no número 999978524 999978524 agora eu pergunto aos amigos aos colegas do Master pessoal do departamento de jornalismo podemos rodar o apelo que foi feito aí para ver se a gente encontra a senhora que está lá em São Paulo hã? olha pai não peraí deixa eu ver aqui se o menino tem viu o menino tem aqui a matéria que eu mandei para eles em forma de vídeo atenção José atenção cabelo de rola o cabelo de rola doida bota aí se tiver condição bora atenção hein para ver se dá para entrar aí dentro né vai mostrar ainda tá legal então mostra aí porque tem o editor-chefe o editor-chefe esse daí para passar por ele é danado homem furta a mochila que estava dentro de carro no centro da rapiraca como foi isso Ana Karina então pai aqui no site do já é notícia fala que um homem furtou uma mochila que estava dentro de um carro no centro de Arapiraca na madrugada desta quinta-feira de acordo com a vítima a mochila furtada era preta e tinha um símbolo branco da Nike o homem o homem que cometeu o crime era magro usava boné e camisa vermelhas com listras beiges após o furto ele fugiu no sentido da rua São Francisco a PM orientou a vítima a registrar boletim de ocorrência na central da polícia civil de Arapiraca e dentro da mochila tinha o que não foi informado só podia ter coisa valiosa só podia ter coisa valiosa pois é como na minha na minha mochila só tem coisa valiosa tem três pistolas tem deixa eu ver aqui quatro caixas de bala eita meu Deus do céu minha gente aí do Master o diretor o chefe o redator o chefe autorizou aí o negócio eita meu Deus do céu são 10 horas e 53 minutos e o calor continua braiando na cidade de Arapiraca fala-me Cristo olha e as nuvens pesadas estão rondando os céus aqui do agreste possivelmente caia uma chuva boa é verdade é sim agora que o calor está graças a Deus que aqui tem um ar-condicionado pesado pesado que deixa a gente até tremendo tá entendendo é tão pesado que de tanto gelo eu fico até mohando o chão eita meu Deus do céu vamos lá dá pra sair a matéria da senhora que quer encontrar a família hein eita demora esse redator chefe quando ele tira pra pensar vai longe hein é o que você não trouxe não tá tudo bem você está ruim viu de 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 cérebro quantos anos você tem vem cá vem cá o Sérgio vem cá vem cá quantos anos você tem diga aí é nessa aqui nessa aí quantos anos 38 sabe quantos anos derrubado tem 66 você foi comprar foi comprar o que diga vá buscar o microfone vá que eu quero você falando nitidamente pro povão tá entendendo como é que é a história faz favor Sérgio sim aí você foi comprar o que diga aí bom fui comprar fazer a feira de todo dia né a feira de todo dia aqui pra cantina da da televisão isso né é verdade aí você de tudo esqueceu o que o álcool o que normalmente não tá na feita-feira né eu mandei ele comprar o álcool 70 porque eu gosto de andar preparado é ou não é sim é verdade chegou agora ele disse Alves Corrê eu esqueci de o álcool é aí veio buscar dinheiro mas ele tinha levado e botou dinheiro na bolsa né agora pegou o dinheiro da bolsa e foi vai comprar o álcool é ou não é é cuidado pra não trazer meteorote eita meu Deus do céu esse Sérgio é legal né 10 e 55 vamos agora tem aí a matéria não peraí um momento tem a matéria tem a matéria tem a matéria da veia tem a matéria tem a matéria da veia tá baixando ainda tá baixando eita avi estão me mafiando Ana Karina pessoal tá me mafiando ali pelo amor de Deus os probleminhas técnicos probleminhas técnicos é probleminhas não tem não problema não é máfia mesmo desses fios de Ucrânco tá entendendo fica querendo manchar a minha alta prosopopeia entendeu como é que é a história sim aí você tem uma informação eu subi Ana Karina que a IFAL em Arapiraca suspendeu as aulas o que foi que houve justamente pai aqui no NN1 informa que a IFAL Arapiraca suspendeu as aulas por tempo indeterminado em função da greve de servidores federais eita a greve e o que foi que houve e o que foi que houve nessa quinta-feira a IFAL Campos Arapiraca emitiu uma nota sobre a paralisação das atividades acadêmicas em função da greve nacional dos servidores federais de educação aí aqui tem a nota sim a nota da porquê né tal isso Campos Arapiraca comunica a suspensão de aulas por tempo indeterminado a partir do dia 3 de 4 de 2024 a decisão foi tomada após a deflagração da greve realizada em Assembleia Geral do Sintia e FAL no dia 27 do 3 e após duas reuniões locais com os servidores que ratificaram a adesão à greve em curso no âmbito do IFAL o Campos de Arapiraca reconhece a legitimidade desse movimento e destaca que a luta dos servidores do IFAL é baseada em reestruturação das carreiras do técnico administrativo e docentes recomposição salarial revogação de medidas prejudiciais à educação federal aprovada nos governos Temer e Bolsonaro recomposição do orçamento e reajuste imediato dos auxílios e as bolsas dos estudantes e a direção reconhece a luta por melhores condições de trabalho e por uma educação pública de qualidade tá legal então vamos esperar que dê tudo certo aí para as aulas voltarem ao normal baixou aí a matéria da ré tá vendo Ana Karina que é sacanagem desses caras a marcha tá grande tá entendendo lagando as tibatas naqueles filhos de Ucrã tem uns dois novos aí hein não dá não para baixar é pois é mas não precisa mais não 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 tente mais não não precisa não que encontraram aí aparentada da veia encontraram olha aí ô Ana Karina como foi já mandaram olha pessoal da rua já tá mais ligeiro do que do que o pessoal aí enquanto vocês estão tentando baixar aqui já encontraram a família da veia diga aí Ana Karina como é que é a história bora atenção aqui pelo tribuna hoje informem que a idosa Benedita Maria Alves de 92 anos que morava sozinha em São Paulo e tinha o sonho de encontrar a sua família e voltar para Mata Grande sua terra natal no interior de Alagoas finalmente vai conseguir realizá-lo após uma reportagem emissora de TV nacional e o caso repercutir na imprensa na imprensa local a família da dona Benedita foi encontrada e os parentes dela foram localizados no município de Mata Grande Mata Grande é no alto sertão das Alagoas pois é fica entre Canapí Inhapí tem também outra cidadezinha que fica perto já na na divisa de Alagoas com Pernambuco eu tô é ataque na minha cabeça mas não tá não tá querendo sair essa outra cidadezinha bom mas o importante é que a senhora encontrou a família é ou não é Ana Karina? é sim é muito lindíssimo demais é ou não é? é sim agora tá com os familiares feliz pessoal não precisa mais não viu? já encontraram a família da veinha aí tá vendo? bichinha tava sozinha rapaz lá em São Paulo é difícil é difícil mas agora graças a Deus ela encontrou é é integrantes da família dela e eu tenho certeza que é esse pessoal vai se inteirar do assunto e vai trazer a veinha aqui pro sertão das Alagoas exatamente e atenção são 11 são 11 horas em ponto vamos agora de novo no supermercado é uma beleza eu não me canso olha toda vez que eu saio daqui eu vou pra lá pegar um cafezinho tá entendendo como é que é a história? supermercado São Luís aqui pertinho da TV é Dois Pai Avenida Sessi Cunha é beleza vamos pra lá ô ô menina mostra aí pra quem não sabe onde é mostra aí pra quem não sabe o que é que tem lá dentro mostra aí mostre venha bora tem comigo tudo que você vai encontrar no supermercado São Luís uma ampla estrutura cheia de conforto e a maior variedade de produtos para todos os públicos frutas e verduras sempre fresquinhas com a melhor qualidade e preços imperdíveis uma adega completa com bebidas de várias nacionalidades sem contar nas demais produtos que você também encontrará nacionais e importados um leque de opções para quem busca uma alimentação saudável mas eu também não posso esquecer da melhor padaria e confeitaria da região pães deliciosos e lanches incríveis aqui no supermercado São Luís você vai encontrar tudo o que a sua família precisa desde os mais variados chocolates até mesmo algo indispensável que é o açougue que oferece carnes de qualidade para todos os clientes e quando eu digo que no supermercado São Luís tem de tudo é porque é verdade além da mais ampla variedade em produtos alimentícios o queridinho da cidade da Avenida Sessi Cunha de Beleza Farmácia Ótica Loja de Celular Caixa aqui para pagar suas contas Agência de Turismo Academia Açaí Quiosque de Acessórios O Dom Luís Restaurante e Bob's É ou não é um verdadeiro shopping dentro de um supermercado? Vem pra cá! Olha Supermercado São Luís não tem outro não aqui na Arapiraca ali é onde se faz a sua feira completa e eu quero dizer outra coisa mais tem supermercado aí que você tem que levar nas costas você paga as mochilas que você bota o que você compra rapaz paga tudo inclusive pra você levar o que você compra tem que botar nas costas é o saco nas costas do saco que você paga também bota tudo dentro do saco bota nas costas e leva pro seu carro no estacionamento no supermercado São Luís você compra e diz manda levar lá em casa o endereço é esse aqui e o pessoal vai sem problema eu odeio casas comerciais que trata você como empregado você pagando aí diz olha pega ali faça assim enrole acolá bota no saco eu não vou num lugar desse de jeito nenhum não tem quem me pague pra eu ir não tem quem pode pagar o dinheiro que foi eu não vou lá é verdade homem homem olha eu quero registrar aqui com muita tristeza a morte de um cara que eu admirava bastante aqui de Arapiraca é com pesar que a gente comunica o falecimento do cirurgião dentista Wilton Canuto ele era um dos pioneiros em odontologia aqui na cidade de Arapiraca o mesmo faleceu em Maceió na manhã desta quinta-feira dia 4 vítima de um infarto nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos do doutor dentista Wilton Canuto era um cara legal ele gostava de mim que só apega toda vez que a minha perereca ficava frouxa aí eu levava lá pra ele dar uns apitos né na época que Deus tome de conta de sua alma do seu espírito doutor Wilton Canuto agora são eita onze e cinco já amigas tem iPhones roubados por assaltantes de moto e foi aqui no bairro São Luís né Ana Karina como é que foi a história hein minha filha então aqui no Jáé Notícia fala que as amigas tiveram os iPhones roubados no bairro São Luís e as duas amigas foram assaltadas no final desta quarta-feira conforme informações da Secretaria da Segurança Pública as vítimas contaram que foram abordadas por dois homens em uma motocicleta Honda Pop de cor vermelha eles não estavam com armas de fogo aparentemente e fugiram em direção ao bairro Primavera com os dois iPhones a PM foi acionada e ainda não conseguiu localizá-los é danado né as bichinhas é por isso que eu digo olha moças assim jovens como você Ana Karina não tem que dar bobeira no meio da rua com o telefone pra lá e pra cá iê 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 não é pra acontecer esse tipo de coisa mas infelizmente a bandidagem é quem toma conta do pedaço é ou não é? é verdade aí pega você você tem força pra bandido minha filha o cara dá um tapa e tu você cai e a pessoa gela logo fica travada não consegue inclusive você já foi roubada né? já na frente de casa na frente de casa na frente de casa aí ela tem tinha uma menina que cuida dos cabelos dela uma cabeleireira e é um salão que fica em frente a minha casa aí a Ana Karina era acostumada a levar o celular a levar o celular e os cabos só de olho e o senhor já tinha me avisado inclusive que era pra deixar em casa isso e o celular era um iphone era? era no tempo era um iphone 11 lançamento lançamento e os caras só de olho no telefone dela e na passagem dela de casa pra outro lado da rua e lá na na como é no salão né? só tinha mulheres aí foi o seguinte nesse dia no dia do roubo os caras deram uma butada aí chegaram lá em você e disseram o que Ana Karina? foi um só não foi? foi um só o outro ficou na moto foi? não só tinha um ele desceu da moto tranquilamente foi porque eu achei que era o esposo da menina que arrumava o meu cabelo né? aí até então eu não tive reação nenhuma e continuei mexendo no celular que eu tava do lado da porta ele chegou anunciou que era um assalto no momento eu travei gentilmente assim como se não tivesse acontecido nada me deu o telefone foi que não é seu é meu e aí eu não tive reação não falei nada e ele tomou o telefone da minha mão subiu na moto e foi embora aí todo mundo ficou as mulheres que estavam lá né? que só tinham mulheres aí a gente ficou parada travada aí depois que ele foi embora as meninas fecharam as portas e eu comecei a chorar entrei em desespero aí fui pra casa pois é eu ainda procurei eu comecei a rastrear quase que eu pego ah se eu pego aí teve um amigo meu que dava 5 mil contos pra saber quem era o rapaz lá na região mas ninguém teve coragem não de denunciar esse amigo meu dizia quem souber do para dele do telefone ganha 5 mil reais tá entendendo? pois é mas ninguém apareceu não mas é isso que eu disse aqui agora há pouco não pode dar bobeira não mulher eu vejo gente senhoras eu vejo jovens 10 horas 10 e meia da noite você quando sai da faculdade não vê não isso Ana Karina? esse povo vejo dando bobeira? vejo aliás via né? de quem? senhor? a noite sim a noite eu via direto o pessoal assim na ponta das calçadas oi hein? chegou já quando eles iam pra lanchonete sempre iam mexendo no celular assim de cabeça baixa tem gente que vai correr fazer caminhada de fone aí acaba perdendo a atenção do que está em volta acontece muito então de vez em quando entra nessas daí né? nessas butadas desses bandidos filho de ucrã agora não é pra aprender não os caras que roubam celulares não é pra mexer nos bichinhos porque eles eles roubam pela necessidade não sei quem foi que disse isso eu esqueci eu estou que nem o Sérgio aí é outra história e às vezes aparece a mulher que se apaixona pelo ladrão do celular inclusive já botei aqui agora eu não sei quem foi que disse que não pode mexer com o pessoal que rouba celular que rouba essas coisinhas besteiras isso aí é os bichinhos porque precisa mas não se pode mexer não se pode comparar uma pessoa dessa com um bandidão entendeu como é que é a história? eu estou procurando aqui pra saber quem foi que disse isso e eu não estou assimilando a história são 10 e 10 uma pessoa morreu aqui é outra história já uma pessoa morreu e outras duas ficaram gravemente feridas em um capotamento registrado na tarde desta quarta-feira ontem no caso e o sinistro ocorreu em um trecho da Rio Mundau na cidade de Santana do Ipanema em Alagoas no sertão né as vítimas ainda não foram exatamente as vítimas não foram identificadas oi foi a Santana do Mundau desculpe já não é é no sertão é lá na zona da mata Santana do Mundau de Rio Largo pra Riba indo lá pra União obrigado aí pra redação que eu disse Santana do Ipanema ou eu disse Santana do Mundau e falei é no sertão tem nada a ver pois bem as vítimas como eu disse não foram identificadas informações preliminares dão conta que elas estavam em um caminhão que seguia em sentido a cidade de Correntes Pernambuco quando o motorista perdeu o controle e caiu em uma ribanceira aí foi necessário apoio aéreo para o resgate complicado demais são 11 horas e 12 minutos caminhoneiro atravessando a pista pra fazer compra morreu a Ana Karina é quem vai dizer como foi a morte do rapaz diz aí Ana Karina me ajuda aí que o véio tá derrubado aqui no site do Jaé Notícia diz que um caminheiro atravessa a pista para fazer compra e morre atropelado por motociclista em Teotônio um homem morreu após ser atropelado por um motociclista no quilômetro 173 da BR-101 em Teotônio Vilela na manhã desta quinta-feira informações da Polícia Rodoviária Federal PRF apontam que a vítima era um motorista de caminhão que deixou o veículo estacionado para fazer uma compra em um estabelecimento comercial e ao atravessar a rodovia ele foi atingido pelo motociclista e não resistiu aos ferimentos morrendo ainda no local do acidente além da PRF o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU também esteve no trecho e constatou o óbito pois é olha esse negócio você vai atravessar uma pista tem que ter o máximo de cuidado tem gente que saem do ônibus tem gente que sai do ônibus ou então do carro em que está dirigindo e gosta de ir pela frente para atravessar a pista você tem que ir por trás do veículo do ônibus que você estava ou que está saindo dele vai por detrás dele e olha para ver se vem carro de lá para cá né bem assim é exatamente se você olha e vem e vê isso numa pista de dupla né agora numa pista que você aí você claro que você tem que olhar para trás de trás de onde você está para trás porque aí você vê olha lá em cima não vê ninguém tal aí esquece que é uma pista dupla mas aí quando vai atravessar lá vem o outro na mesma mão onde você está você entendeu como é que é a história é muito complicado olha e vai andar nessas pistas principalmente essas pistas duplicadas as pistas que inclusive estão por terminar tem um monte de de coisas erradas nessas pistas nas BRs aí nessas pistas que estão sendo duplicadas também a sinalização fica má feita e o povo é quem termina se lascando aí como esse cidadão aí né eita meu Jesus atenção imagens de um assalto ocorrido em plena luz do dia a gente tem aqui foi lá no bairro da Ponta Verde em Maceió área nobre meu filho é possível ver o momento que três amigos estão conversando próximo à Avenida Silvio Carlos Viana quando um homem em uma motocicleta entra na via pela contramão estaciona a moto e sai a pé para praticar o assalto na abordagem ele saca uma arma e aponta para uma das vítimas de camisa preta que não reage e entrega um relógio para o suspeito após a ação a vítima ainda pega o celular para filmar o homem que foge na motocicleta é assim os caras estão tomando as coisas do povo assim você está vendo aí repara o cara chega bota o revólver de capacete está entendendo como é que é a história gente que só a boba da rua e o cara sai tranquilozinho de capacete na moto aí pega a bichinha e vai-se embora tranquilamente aí o cara tem tanta confiança em que vai fazendo isso com toda garantia que um dia encontra um pior do que ele no manuseio pior não um melhor do que ele no manuseio dá pistola aí dá certinho para ele olha tem três caras conversando o cara passa você veja a audácia tem três caras vou nada aí é o milagre mas ele vem bota a moto vem caminhando pelo meio da rua de capacete é brincadeira um negócio desse ele tem muita confiança na bandidagem que pratica e sai sem sofrer nada e é essa confiança que vai matá-lo pode aguardar atenção foi dada a largada para mais uma edição do passeio ciclístico é sim passeio ciclístico 2024 que acontecerá no dia 1º de maio o evento é um sucesso e chega a sua 3ª edição ainda maior e com mais força você que é ciclista e gosta de aventuras já pode se inscrever em mais essa e faça a sua inscrição acessando o link opciclismo.web.app e tem o hashtag 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 da veia é a veia é o negócio da veia é o negócio da veia pronto e garanta já a sua vaga é a Ops Telecom promovendo experiências inesquecíveis para os amantes do ciclismo você está vendo aí a nossa fachadazinha com relação ao evento aí tem uns desenhos lá em cima da televisão para cá ela fica no lado esquerdo aí você pega o seu celular como é que faz Ana Karina mesmo? é pega o seu celular abre o aplicativo da câmera e é só colocar na frente do QR Code que é esse quadradozinho que vai levar diretamente para o site para fazer a inscrição pronto sabe quem é que está vendo tu Ana Karina? quem? a tua mãe ela está me assistindo? é disse eu estou vendo a minha filha e cuidado para não exatamente judiar dela eu estou judiando de tu não está não tu está gostando estou gostando estou gostando sim enquanto eu tiver condição de lhe pagar é menos do que o Edinaldo mas está entendendo enquanto eu tiver condição você fica quando eu não tiver você voa tem que pagar o que der primeiro é verdade é verdade sim a sua tia Nara também está vendo você viu a sua tia Gedalva também é uma família grande não é Ana Karina? família enorme enorme pois é está legal são eita que hora é essa aí? que hora é essa aí? pelo amor de Jesus deixa eu ver deixa eu ver aqui atenção como o tempo passa velozmente são 11h20 vamos rapidinho aqui para o Instituto Médico Legal da Arapiraca deixa eu passar logo essa informação aqui para o pessoal que está acompanhando eu agora eu vou aqui para o Cabeção viu atenção o Cabeção você hoje não trabalhou Cabeção vamos trabalhar bote imagens aí nesse negócio liga a câmera para onde vai de câmera apagada cabeça de filho cranco diminua aí esse negócio dê um close um close um close não é closet não closet é negócio de quarto para trocar de roupa para ficar nu para ter espelho é close close cadê o filho cranco não está aí olha se ajeitou se ajeitou graças a Deus quem não fala Deus não ouve pois bem deixa eu ver aqui o Cabeção olha tem uma música que eu acho que quando eu for lhe chamar não senão fica fica muito agora eu canto você viu Cabeção tira o fundo 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 da amizade não quero não é não é uma música bonitinha é mais ou menos assim Sérgio vem me ajudar aqui Sérgio Sérgio não vai não não vai não vem cá vem cá vem cá vem pra cá para ficar aí tá bom aí eu digo assim você viu Cabeção por aí aí você eu não eu não vi não ele tá tímido se você faz bora atenção Sérgio fazendo um teste atenção você viu Cabeção por aí não rapaz você diz eu não eu não vi não vamos vamos de novo você viu Cabeção por aí eu não vi não não vi o Ana Karina vem cá sai 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 você não canta porra nenhuma não deixa eu ver se a minha filha canta a minha filha tem uma ver artística também boa né e você já nunca ouviu essa música né nunca ouvi eu quero te dizer o seguinte que essa música ela foi na década sucesso na década de mil novecentos e setenta ou talvez até mais mais tarde um pouquinho mais tarde não mais cedo sessenta e nove por aí Golden Boys Golden Boys vamos lá aí você diz eu não eu não vi não você viu Cabeção por aí eu não eu não vi não tá bom o Cabeção ficou cheio de vida ame tira o oi da minha filha Cabeção adoro são onze e vinte e três agora aqui no programa vamos pro IML o Instituto Médico Legal da Arapiraca disse que recebeu os corpos de Bruno Santos Ferreira de vinte anos do município de Porto Real do colégio vítima de arma de fogo cara José Augusto dos Santos de quarenta e sete anos de Teotônio Vilela causa mortes não revelada eu acho que foi aquele acidente corpo feminino não identificado da Arapiraca vítima de arma de fogo também deu entrada no Instituto Médico Legal da Arapiraca no plantão os médicos Edivaldo Castro e Eduardo do Prat com os auxiliares Paulo Tiago José Leandra Saniele e José Ilza esse povo saiu às sete horas da manhã de hoje e quem está lá agora é o grupo até amanhã às sete horas da manhã viu é o grupo liderado pelos médicos Germano Jatobai Márcio Henrique os auxiliares Felipe José Manuel Rodrigo Alessandra Luiz Marcelo José Maria e Cátia essas essas são exatamente as informações das últimas 24 horas do Instituto Médico Legal aqui de Arapiraca eita tem tem motociclista roubando e é Ana Karina o que foi e essa aí como é que é de acordo com já é notícia um motociclista armado rouba celular de pedestre no bairro Brasília aqui em Arapiraca como foi a história diga aí o motociclista armado assaltou um pedrestre nas proximidades de uma escola no bairro Brasília em Arapiraca na manhã dessa quarta-feira após abordá-la ele fugiu com um celular Samsung AO3 de cor rosa no sentido da rua Santa Rita de acordo com as informações que a vítima repassou a PM o homem conduzia uma Honda bisvermelha usava capacete vermelho e vestia uma camisa cor de rosa ainda segundo a mulher ele tinha estatura média e bigode fino ok atenção agora nós vamos no supermercado São Luís vamos aqui tem que massificar exatamente porque eu gosto de indicar coisas boas para você que acompanha a gente supermercado São Luís não tem outro não aqui na região vamos lá atenção chega ô minha filha morte tudo o que você vai encontrar no supermercado São Luís uma ampla estrutura cheia de conforto e a maior variedade de produtos para todos os públicos frutas e verduras sempre fresquinhas com a melhor qualidade e preços e preços imperdíveis uma adega completa com bebidas de várias nacionalidades sem contar nas demais produtos que você também encontrará nacionais e importados um leque de opções para quem busca uma alimentação saudável mas eu também não posso esquecer da melhor padaria e confeitaria da região pães deliciosos e lanches incríveis aqui no supermercado São Luís você vai encontrar tudo o que a sua família precisa desde os mais variados chocolates até mesmo algo indispensável que é o açougue que oferece carnes de qualidade para todos os clientes e quando eu digo que no supermercado São Luís tem de tudo é porque é verdade além da mais ampla variedade em produtos alimentícios o queridinho da cidade da avenida da CC Cunha tem salão de beleza farmácia ótica loja de celular caixa aqui para pagar suas contas agência de turismo academia açaí quiosque de acessórios o Dom Luís restaurante e bobs é ou não é um verdadeiro shopping dentro de um supermercado vem para cá tá legal vamos todos somos todos porque a gente lá faz as compras tranquilamente sem aquele incômodo de estar naqueles apertos tem muitos caixas para ali atender etc e tal supermercado São Luís atenção anote um homem de 47 anos que estava foragido há 17 anos por cometer um homicídio viu esse cara esse crime foi feito em Lagos esse cara foi preso nesta quarta-feira em Pouso Alegre no sul de Minas Gerais olha onde o homem foi parar conforme a polícia civil informou para nós ele foi preso lá para as bandas de Minas Gerais o foragido foi encontrado e preso no bairro Parque Real ele cometeu crime em junho de 2007 repara quando desferiu vários golpes de arma branca contra um homem no município de Rio Largo ali pertinho de Maceió ali pertinho do aeroporto da outra banda a vítima foi socorrida e levada para o hospital mas não resistiu aos ferimentos e desde então o autor estava foragido e agora vai pagar o pato ampliada modernizada escola municipal ou Ana Karina foi em Penedo como é que é essa história exatamente aqui de acordo com o José notícia ampliada e modernizada a escola municipal Irene Maraújo será reaberta pela prefeitura de Penedo na sexta-feira prefeito não é prefeita não é o prefeito Ronaldão perdão pois é sim moradores de Marituba do Peixe e da Marituba de Cima irão receber na próxima sexta-feira 5 de abril uma obra fundamental para o desenvolvimento das suas comunidades a ampliação e modernização da escola municipal de educação básica professor Irene Maraújo o investimento do governo Ronaldo Lopes atende um pedido antigo das famílias daquela região e também dos servidores da secretaria municipal de educação CEMED lotados na comunidade que ganhou sala de diretoria novos banheiros para os funcionários e estudantes além de um espaço apropriado para as reuniões ok Ana Karina inclusive na sexta-feira que vem quando será inaugurada serão inaugurados esses serviços que foram implementados aí na escola o Ronaldão que é o Ronaldo Lopes o prefeito vai estar comigo na Grande Rio FM ele vai estar conosco às duas horas da tarde vamos fazer um bate-papo informativo com relação à administração dele na cidade e depois que ele conversar com a gente na Grande Rio FM aí ele vai para essa inauguração aí e aliás foi feito um trabalho muito importante aí nessa escola como você já falou viu tá certo agora eu digo para você que está vendo a gente que a Clube Turismo tem um recado para você que é apaixonado por viajar afinal você sabe que esses momentos são marcantes para toda uma vida confira aqui e agora eita renovar memórias afetos sonhos e o melhor disso é ter quem cuide de você da escolha do trajeto até a chegada nele a Clube Turismo está presente em cada momento escolhemos lado a lado o roteiro da viagem passagens passeios restaurantes tudo o que melhor lhe atende do seu jeitinho com a experiência dos nossos agentes porque cuidar é estar do início ao fim tudo isso para que você desfrute com conforto segurança e com as melhores taxas do mercado e então já pensou para onde você quer ir? a Clube te leva vem sua viagem é a nossa também eu tenho aqui duas matérias tristes a primeira é aquele caso que nós já falamos aqui lá no Agreste eu tenho uma reportagem aqui sobre o assunto e os meninos lá do Master vão fazer ela acontecer aqui no programa Derrubado tenho também uma informação lá de Palmeira dos Índios que uma uma menina provocou o aborto de uma gravidez de cinco meses está entendendo como é que é a história? não é triste o negócio? vamos primeiro a essa matéria do crime que é acontecido aqui na Arapiraca vamos lá atenção alô minha gente aí do Master vamos embora vamos trabalhar Residencial Agreste e um homicídio foi registrado na noite de ontem aqui nesta rua onde estamos mais precisamente nessa residência de Coverde segundo informações apuradas pela nossa reportagem a vítima Eniha Yohane Santos Rosário 18 anos de idade informações que foram apuradas pela polícia dão conta de que a Eni ela estaria naquela esquina era por volta das 11 horas da noite quando um carro branco apareceu na outra rua logo ela correu em desparada para a sua casa essa residência aqui sem número do Residencial Agreste vem comigo Antônio Pinheiro as informações que foram apuradas pela polícia militar junto a populares dão conta de que ela veio em desparada entrou em casa o carro parou aqui nas proximidades um homem desembarcou armado já efetuando diversos disparos de arma de fogo ainda deu tempo da Eni fechar a porta de casa mas olha só aqui na parede quantos disparos de arma de fogo nesse local o homem na base da porrada quebrou a porta a porta abriu e a Eni foi executada dentro de casa nesse cômodo bem aqui do lado de dentro do lado de dentro dessa parede e da porta como você vê aí por exemplo nessa imagem populares informaram que pelo menos oito disparos de arma de fogo foram ouvidos somente dentro da residência com mais pelo menos cinco disparos aqui na parede há uma característica inclusive de um crime cometido com pistola pistola automática informações ainda com relação a situação dessa jovem de dezoito anos segundo informações ela é natural da cidade de Penedo e há cerca de trinta dias saiu da casa de seus familiares lá em Penedo para morar sozinha aqui nesta casa isso porque parentes anteriormente que moravam aqui da N ela decidiu vir morar depois da maior idade morar sozinha aqui no residencial agreste inclusive lá dentro da casa a equipe da polícia militar junto com o trabalho do IC da polícia científica próximo do corpo encontrou algumas situações que caracterizam o tráfico de drogas pedras de crack próximo do corpo alguns papelotes e pinos de maconha já sem o conteúdo uma conotação do tráfico de drogas uma outra situação que foi levantada pela polícia militar ainda durante todo o trabalho que foi feito aqui é de que a N ela costumava ficar na esquina aqui enfim no período noturno sempre na mesma esquina e algumas pessoas vinham de carro de moto outras a pé é como se estivesse comprando algo a ela posteriormente quando terminava o estoque voltava na residência pegava mais enfim produto mercadoria nesse caso lógico que provavelmente drogas já que dentro da casa foram encontrados esses enfim essas pedras de crack e também papelotes e cápsulas de cocaína só que infelizmente na chegada desse carro branco ontem ninguém sabe quais as motivações se foi uma briga por território do tráfico ou se dívida com o tráfico resultado que os próprios familiares da cidade de Penedo deixaram bem claro que ela além de usuária de drogas também tinha envolvimento com o tráfico e vindo morar aqui no residencial Agreste talvez sem ter a dívida autorização para comercializar drogas nessa região uma possível disputa por espaço do tráfico pode ter resultado justamente no assassinato dessa jovem de 18 anos a partir de agora as investigações é por conta da delegacia de homicídios aqui da capital do Agreste Alagoano especializada que é comandada pelo delegado Everton Gonçalves a gente inclusive observa aqui no perímetro da rua não há nenhuma câmera de vídeo monitoramento já que esse possível carro branco não teve o modelo identificado pelos populares que presenciaram a chegada do automóvel quando o N estaria na esquina logicamente tendo corrido para casa mas mesmo assim não conseguiu escapar do atirador que investiu com muita violência as imagens respondem por si só imagens de Antônio Pinheiro aqui do residencial Agreste em Arapiraca reportagem Walter Gomes Muito obrigado Antônio Pinheiro muito obrigado Walter atenção agora nós estamos às 11h37 agora há pouquinho eu me reportando sobre a hora certa informei a hora errada mas na verdade nós estamos às 11h38 agora exatamente o gordinho gostoso está chegando bora gordinho gostoso atenção pronto está aqui ele já tinha chegado hoje ele chegou cedo ei bambu casca de jatobá cano d'água por onde tu anda homem por que estão chamando você de casca de jatobá não sei não parece que ele parece que ele viu algo além do que é para ser visto foi 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 é tudo cheio de rebola parafuso 14 polegadas chamando ruela fruta está na escuta ruela fruta calma calma sim esse é o bolo queijo esse aqui é o nosso bolo mesclado mesclado atenção pessoal olha bolo mesclado é gostoso pra caramba é delicioso e esse aqui você em vez de estar vendo o celular ali tem que estar abrindo a caixa para você não perder tempo está entendendo como é que é depois pegue na orelha desse filho crank faça isso não faça isso não patrãozinho patrãozinho calma eu quero ver o que tem aqui dentro hoje cadê no tempo aqui é o viria da rua está tudo certo por aí vamos lá hoje o pessoal trouxe a mercadoria no tempo certo certo vamos lá aham sim é e o sol olha que maravilha aqui essa caixa vem cá olha coxela gaúcha famosa coxela do Alves gostosa tem arroz de queijo trouxinha esfirra de frango pessoal guarda na árvore de salsicha com cheddar que delícia viu olha pão pizza a gente também tem trouxinha de queijo e de frango x tudo sim aqui perto do Alves aqui não se preocupem a gente tem pizza soleada tá de calabresa enroladinho de salsicha o rolão o rolão tradicional coxinha de frango pessoal que maravilha certo e a gente tem esses e outros produtos isso você só encontra na croaçaria aqui é só uma demonstração de alguns uma mostragem de alguns agora bote o bloco aí o texto o texto atenção por favor bote o texto aí bote o que tem o endereço aí esse não esse daí é o programa é o do programa rapaz não é esse não é o da croaçaria da adreza e vá logo aqui é o viria da rua tá tudo certo por aí não não diz que não é esse aí não tem nada não vai tá e o tempo tá se passando a gente tá com fome pessoal olha aqui na croaçaria da adreza você vai encontrar uma imensa variedade de salgados pra vocês pais que querem economizar vocês só encontram aqui na croaçaria da adreza viu a loja 1 se localiza na vila município salcão número 22 bairro São Luís e a loja 2 fica na rua Delmiro Gouveia no bosque das arapiracas enfrenta a fonte viu não fique de fora e pra você Mickey empreendedor que quer uns produtos de qualidade com preço acessível vá agora mesmo na croaçaria da adreza viu e o número pra contato é 829 99525168 999525168 viu croaçaria da adreza chega não fica de fora tem duas lojas tem duas lojas tem a matriz que é na no São Luís no São Luís e tem a filial que fica no bosque das arapiracas bem em frente à aquele negócio que é a fonte a fonte né nosso ponto turístico da arapiraca é verdade é verdade tá bom muito obrigado Sr. Alves pessoal me aguarde viu até amanhã viu filho cranco esse é o filho cranco chega atrasado e no maior rebolo do mundo 11h42 agora nós vamos fazer um faturamento e comer depois a gente volta pra hora e a vez do corno apaixonado viu e tem também uma história da mulher que foi acredida em público levou umas cacetadas do marido e ele disse assim e outra coisa viu vou voltar pra matar você filha do cranco que misera e se você levar isso pra delegacia não adianta de nada só adianta se ele matar e agora Alves ele vai matar depois ele disse entendeu como é que é a história mas morreu ele disse que ia matar ainda Deus permita que não chama a menina aí pra a gente fazer aquele espaçozinho da comida ô minha filha diga aí cadê a gente volta já sim bora comer bora comer atenção gandaiada da fome viajar viajar é renovar memórias afetos sonhos e o melhor disso é ter quem cuide de você da escolha do trajeto até a chegada nele a clube turismo está presente em cada momento escolhemos lado a lado o roteiro da viagem passagens passeios restaurantes tudo o que melhor lhe atende do seu jeitinho com a experiência dos nossos agentes porque cuidar é estar do início ao fim tudo isso para que você desfrute com conforto segurança e com as melhores taxas do mercado e então já pensou para onde você quer ir? a clube te leva vem sua viagem é a nossa também e atenção proprietários de automóveis em Regis Autopeças tem todos os tipos de peças para veículos nacionais e importados de todas as marcas ano e modelos somente em Regis Autopeças tem os melhores produtos e os menores preços em Regis Autopeças tem também pneus continental para carros de passeio caminhonés vans utilitários caminhões e ônibus vá conferir o atendimento sensacional e o excelente serviço de entrega o seu carro está precisando de reposição de peças Regis Autopeças é o caminho certo rua São Francisco mil duzentos e noventa e três no centro de Arapiraca o telefone é o trinta e cinco vinte e um cinquenta e nove quarenta e dois há anos nós da Croaçaria da Dresa entregamos um trabalho de qualidade para atender os desejos daquele cliente que quer comer o melhor salgado de Arapiraca por um preço acessível para garantir que todo mundo vai sair satisfeito nós oferecemos uma diversidade imensa de produtos entre salgados doces e bolos dá para fazer um verdadeiro banquete A Croaçaria fica na Avenida do Mês Falcão no bairro São Luís você pode dar uma passadinha aqui ou fazer seu pedido pelo número nove 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 cinco cinco dois cinquenta e um sessenta e oito Croaçaria da Dresa o melhor salgado de Arapiraca com preço e qualidade de Arapiraca do Mês Falcão do Mês Falcão Aproveitar com a sua família não tem preço cercado de belezas naturais o Hotel Fazenda Céu Aberto oferece uma ampla estrutura um atendimento diferenciado e um clima de fazenda acolhedor o lazer e a tranquilidade faz parte do nosso dia a dia e desejamos que nossos hóspedes desfrutem de todos os espaços a estrutura do hotel é completa e agrada todos os gostos são inúmeras as atividades para todas as idades ainda contamos com promoções e pacotes em feriados e datas comemorativas o Hotel Fazenda Céu Aberto é perfeito para quem busca um programa atraente e tranquilo venha nos conhecer a paisagem de uma vida no campo vai conquistar você Viajar é renovar memórias afetos sonhos e o melhor disso é ter quem cuide de você da escolha do trajeto até a chegada nele a Clube Turismo está presente em cada momento Escolhemos lado a lado o roteiro da viagem passagens, passeios, restaurantes tudo o que melhor lhe atende do seu jeitinho com a experiência dos nossos agentes porque cuidar é estar do início ao fim tudo isso para que você desfrute com conforto, segurança e com as melhores taxas do mercado e então já pensou para onde você quer ir? A Clube te leva vem! Sua viagem é a nossa também E atenção proprietários de automóveis em Regis Autopeças tem todos os tipos de peças para veículos nacionais e importados de todas as marcas ano e modelos somente em Regis Autopeças tem os melhores produtos e os menores preços em Regis Autopeças tem também pneus continental para carros de passeio caminhonetes vans utilitários caminhões e ônibus vá conferir o atendimento sensacional e o excelente serviço de entrega o seu carro está precisando de reposição de peças Regis Autopeças é o caminho certo rua São Francisco 1293 no centro de Arapiraca o telefone é o 35 21 59 42 há anos nós da Croaçaria da Dresa entregamos um trabalho de qualidade para atender os desejos daquele cliente que quer comer o melhor salgado de Arapiraca por um preço acessível para garantir que todo mundo vai sair satisfeito nós oferecemos uma diversidade imensa de produtos entre salgados doces e bolos dá para fazer um verdadeiro banquete a Croaçaria fica na Avenida do Mês Falcão no bairro São Luís você pode dar uma passadinha aqui ou fazer seu pedido pelo número 9 99 52 51 68 Croaçaria da Dresa o melhor salgado de Arapiraca com preço e qualidade de Arapiraca da Dresa do Mês Falcão 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 Mês Falcão do Mês Falcão do Mês Falcão A CIDADE NO BRASIL Fugir da correria do dia a dia e aproveitar com a sua família não tem preço. Cercado de belezas naturais, o Hotel Fazenda Céu Aberto oferece uma ampla estrutura, um atendimento diferenciado e um clima de fazenda acolhedor. O lazer e a tranquilidade faz parte do nosso dia a dia e desejamos que nossos hóspedes desfrutem de todos os espaços. A estrutura do hotel é completa e agrada a todos os gostos. São inúmeras as atividades para todas as idades. Ainda contamos com promoções e pacotes em feriados e datas comemorativas. O Hotel Fazenda Céu Aberto é perfeito para quem busca um programa atraente e tranquilo. Venha nos conhecer. A paisagem de uma vida no campo vai conquistar você. Viajar é renovar memórias, afetos, sonhos e o melhor disso é ter quem cuide de você. Da escolha do trajeto até a chegada nele, a Clube Turismo está presente em cada momento. Escolhemos lado a lado o roteiro da viagem. Passagens, passeios, restaurantes... Tudo o que melhor lhe atende, do seu jeitinho, com a experiência dos nossos agentes. Porque cuidar é estar do início ao fim. Tudo isso para que você desfrute com conforto, segurança e com as melhores taxas do mercado. E então, já pensou para onde você quer ir? A Clube te leva! Vem! Sua viagem é a nossa também! Meu Deus do céu! Já estamos voltando. Agora, noticialmente falando, eu vou trazer a Ana Karina para falar sobre o marido que estava querendo exatamente dar uma surra da peste na mulher e depois dizer que quer matá-la também. Fim da peste, filho do crano. Ô, Ana Karina, quer marido desse, Ana? Jamais, quero não. Deus me defenderá, como diz a história. Mas também, antes de chegar em você, ele morre na minha mão. Muito bem, é mesmo, me proteja. E aí, nessa história, como é que está escrito, minha filha? Bora? É, de acordo com o GE Notícias, a mulher é agredida em via pública pelo marido, que ameaça retornar para matá-la aqui em Arapiraca. É um homem, agrediu a esposa em via pública e ameaçou voltar para matá-la no povoado Alazão, na zona rural de Arapiraca, durante a tarde dessa quarta-feira, dia 3. O Alazão, ele fica entre as Batingas, né? E tem também o Alazão Batingas, tem, como é o nome daquele outro povoado que tem lá em cima? É o Bálsamo. Hein? É o Bálsamo, é isso mesmo. O meu abraço para o pessoal do Alazão, né? Eu não sabia que tinha esse povo brabo aí assim, para bater em mulher. Tem aquela região todinha. Sim, Ana Karina, mas o cara, aí terminou como a história aí? É, após receber a denúncia sobre o crime, a PM encontrou o homem visivelmente alterado no endereço, sendo necessário o uso de algemas para controlá-lo. Ave Maria, ele foi de encontro até a polícia. Foi, sim. Deve ter arrumado um negocinho bom. E a mulher relatou que estava sendo agredida desde terça-feira, dia 2, ainda na casa da sogra. Ave Maria. E ao retornar para a sua casa no povoado Alazão, o seu companheiro voltou a agredi-la. Diz trecho do relatório de ocorrências da Secretaria de Segurança Pública de Alagoas. Esse é miserável mesmo, né? Aí o casal foi conduzido até a central de polícia civil de Arapiraca e o homem ficou preso. Ele passará por audiência de custódia. Essa custódia, se gostar dele, está solta no outro dia. Essa tal de custódia, o que tem de botar de gente ruim para a rua não está no livro. Realmente. Dona custódia, olha. Pelo amor de Deus. Ana Karina, muito obrigado, viu? De nada. Porque agora eu vou na hora e a vez do corno apaixonado, hein? De palmeira. Eita, é mesmo. Ô menino, chama aí a matéria de palmeira que tem uma mulher lá, uma bicha nova do cranco, que provocou um aborto antes do corno. Vamos botar ela aí, viu? Porque é preciso que a gente coloque essas matérias para que a justiça seja feita contra esse tipo de gente que anda matando criança aí pelo meio do mundo. Bora. Anda, faz a miséria pelo meio do mundo, pega um, pega outro e fica grave, lá e vai. E aí mata exatamente a criança. Vamos ver essa matéria que é de Palmeira dos Índios. Olá a todos que acompanham a TV Ops, canal 10. Aqui em Palmeira dos Índios, nessa quarta-feira, uma mulher deu entrada na UPA, né? Abortando um feto de cinco meses. Grande foi a repercussão aqui na cidade. O pessoal da UPA estabilizou a paciente, que prontamente também encaminhou ela aqui para o Hospital Santa Rita, onde ela se permanece até o momento internada. Segundo informações da irmã, da mãe desta criança, ela sentiu fortes contrações e começou a perder líquido amniótico. Nesse momento, ela foi levada às pressas para a UPA, onde não é o lugar indicado aqui em Palmeira dos Índios. Prontamente, a equipe da UPA preparou uma ambulância e trouxe a mãe para ter os cuidados necessários. Até o momento, não temos maiores informações. Estamos aguardando informações sobre o quadro clínico da paciente, da mãe, para que assim a gente possa atualizar os nossos telespectadores. Com essas informações de Palmeira dos Índios, o Everton Bruno. Obrigado pela informação. É o Everton, né? O Everton Silva. Muito obrigado, Everton. É lá de Palmeira dos Índios. Acaba bom aí. A gente não mostra a senhora. É uma bicha muito bonita. É uma menina jovem, né? Uma galegona bonita da porra, os cabelos cheios de trança. Como é que uma bichinha dessa faz um negócio desse com um filho que ainda está já... Quantos meses? Cinco meses, rapaz. Olha. Bichinho. Faltando quatro meses para nascer. Já tem vida, né? Já tem vida forte. Que Deus tome de conta de você, minha bichinha. E agora, vamos para a hora e a vez do corno apaixonado. A hora e a vez do corno apaixonado tem a chancela comercial de Rolintu, por onde você faz o seu passeio legal. Rolintu anuncia agora a oração de São Cornélio para livrar nós de Gaia. Ah, é mais ou menos assim desse jeito. São Cornélio, não sou boi, não sou carneiro, nem tão bem diabo. Sou apenas mais um concorrado. Ah, São Cornélio, fazei com que eu sempre seja corno. Se for, que não saiba. Se souber, que não veja. Se eu ver que me conforme, e que quando eu bater na porta da frente, que ele saia pelas dos fundos. Se não tiver tempo dele correr, que façamos um acordo para que nunca cheguemos juntos no mesmo horário. Ah, São Cornélio. Fazer e deu um pano de cuscuz para abafar tudo. E agora, agradecendo ao produtor, Edinaldo, para quem eu quero mandar um abraço. Edinaldo, quando tiver condição de lhe pagar, eu lhe pago, viu? Para você estar aqui fazendo grupo com nós, viu? Foi bem. Aí, abraçando esse homem, nós adentramos na correspondência do Demário Barbosa, que escreveu para nós, dizendo assim. Querido amigo Alves Correia, espero que esteja tudo bem com você e toda a equipe. Meu nome é Demário Barbosa e escrevo de um pequeno lugar bem pertinho de Arapiraca. Eu fui amacebado por três anos com uma moça daqui da região, uma morena chamada Marleide. No começo, Alves Correia, tudo era muito bonitinho, muito bom. Não, éramos inseparáveis e até hoje ainda amo aquela criatura profundamente. Ela sempre foi prestativa e dedicada na época que morou comigo. Mas com o tempo, Alves Correia, Marleide começou a se afastar aos poucos de mim. Ela começou a me desprezar de uma forma que cortava o meu coração. Um tempo depois dela ir-se embora, marcamos um encontro para um domingo numa festinha que teve aqui na região. Ela falou que até dormiria na minha casa para ver se tudo se encaixava novamente. Mas, de última hora, ela subiu numa moto e foi-se embora com outro cabra, sem nem dizer adeus. No outro dia, você acredita, Alves Correia, que ela ligou para mim dizendo que queria conversar para a gente se acertar? Fiquei chocado, sem palavras. Perguntei quem era aquele motoqueiro, mas ela disse que era apenas um primo dela e que tinha pego uma carona com ele para atender a um chamado da mãe dela. Não sei se devo acreditar e dar um voto de confiança para Marleide Alves Correia. Ou se tento esquecê-la de uma vez por todas. Até hoje penso nela. Na gente morando junto, mas eu não consigo esquecer das coisas que Marleide aprontou comigo. Ali, Alves Correia, sabe mentir, vice? Estou na dúvida se tento me acertar com ela ou deixe aquela mulher para lá. Agradeço muito, Alves Correia, por ouvir a minha história. Por favor, poderia tocar para mim, menininha, meu amor, do amado Batista? Com gratidão, Demário Barbosa. Nós vamos botar o amado Batista na gaia dele. Menininha, meu amor, arrocha aí, por favor. Na gaia, viu? Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor, menininha, meu amor Escrever cartas, eu já escrevi Mandar recados, também já mandei Quero morrer se você tiver outro Minininha, meu amor Minininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem ama não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega, amor Minininha, meu amor, pode voltar Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minininha, meu amor 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 A solidão vai acabar comigo Se quem ama não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega, amor Já chega, amor Pode voltar Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minininha, meu amor 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 Minha gente, e assim Tivemos mais uma história de cornança De cornagem, de traição De um monte de média por aí No meio dessa situação Ei Eu quero agradecer a você Que esteve conosco desde quando começou Até o presente momento Viu? Amanhã nós estaremos Com outra sequência de corno aqui no nosso programa Que aliás Programa que se encerra Também neste exato momento Ana Karina minha filha, muito obrigado Viu? De nada pai Tchau tchau e até amanhã Se Deus quiser Sabe quem é esse aí Ana Karina que está na sua frente? Sei sim É o Zé Tiracassola Exatamente, está vendo? Ela conhece ele Ana Karina, chama uma aí Para dizer Bom dia Dá um bom dia Pronto Zé, fica do outro lado Aí, está entendendo Ana Karina, não Dei um empurrão grande não Ele está penado que nem eu Ó Alves, boa tarde Paca aqui no meio da televisão No meio da televisão Não rapaz, no meio dessa televisão Aí Boa tarde Alves Agora olhe para lá Boa tarde Alves Boa tarde aos ouvintes E a Aninha Olhe para esse filho do Kranca aí A Aninha porque ela é tão bonita Que o cara não pode estar olhando para ela Não, deixa a menina Passando de conta que você está olhando para ela Aí, ó Aí pronto Vai direto na câmera Do esqueleto aí Ó pessoal A Aninha Eu tenho a Aninha nos braços Graças a Deus É uma menina que eu tenho que Consideração que nem uma filha minha Né Alves Isso a gente tem muito tempo junto Trabalhamos junto E é que só tenho a agradecer E parabenizar ela Por o brilhante trabalho Que você está fazendo Viu Ana? Parabéns Parabéns Alves Muito obrigado O Zé me diga uma coisa Tem show Muito obrigado Pelas considerações Com relação a minha filha Agora me diga uma coisa Tem show Tem show Você tem show no São João já? Já tem O São João já tem um Estou agendando Estou agendando devagarzinho Dia 15 de junho Estou lá no canal Uma festa particular Uma festa privada Forró do Cheira Tocando forró Muita música boa E quem quiser contratar Ligue Qual é o telefone? É 9611 9735 Vai ter muito forró E muita música boa Com forró do Cheira Muito obrigado Alves Muito obrigado Ana Um abraço Fica com Deus Tchau tchau Manda ele sair Tá entendendo como é que é Minha gente Um abraço Deus abençoe Muito obrigado O pessoal do departamento De jornalismo Da central de comunicação Da sua televisão E também muito obrigado A todos que colaboraram Direto ou indiretamente Com o programa da gente Para nós chegarmos Com as informações Prestação de serviço Fuleiragem Tudo 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 que sai por aqui Para você que está do outro lado Aí Vendo nós Muito obrigado Ah inclusive é você Porque se não for você Nós estamos Exatamente Tchau Tchau Até amanhã Aqui é o vigia da rua Está tudo certo por aí Não Até amanhã Já está tudo legal Tchau Tchau Estou vendo aqui Estou recebendo uma ligação De Brasília Atenção Tem que pagar o que deve primeiro Nada É o Lula Diga aí meu presidente Até amanhã. Tchau. Meu fraco, ligação direta com o Mr. Presidente. Tchau. Tire eu do ar, rapaz, que eu estou conversando aqui com um homem. Eu nem pude conversar as coisas que eu deveria conversar, porque vocês estão tomando o espaço dos meus segredos. Tirar logo o microfone aqui. Desliguei. Esse, desliguei esse. Zé, bota aí um cobertor em cima dessa câmera aí, para tirar aí. Bota uma lona aí. Aqui é o vigia da rua, está tudo certo por aí? Vá se arrombar, filho de canto. Oxê. Homem. Apaga a luz, apaga a luz. Tchau. Ainda bem. Tchau. 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 Tchau.